O que eu preciso é de falar com eles e saber os... Não, desculpa, sabia... Já sei! Posso infiltrar-me no bandido e descobrir quem são! Invisível! Mas graças à sua ultra vista... Mais interessante que trevas de men... Não vale a pena! Como a vítima foi toda limpa por causa da visita do ministro, não há pistas! E claro que te lembras do entrado! Parabéns, David! Inventaste o gravador... Selly, isto é bilhões de vezes melhor! O meu captador grava a voz, mas também analisa os tons e aperfeiça-os! Quer-te experimentar? E agora ponho o gravador a zero e o capta ao analisador com os rígidos erros! Pensamos que é ético! Acharemos que iria ser a melhor! Olha, achas que posso fazer a Selly toda?